Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodolfo, tendo a vocês mais um vídeo E bom pessoal, eu tava um tempinho aí fora, digamos, porque eu tinha que fazer uns trabalhos pro colégio no Photoshop E eu tava me matando, vocês podem até perguntar pros meus amigos, se vocês souberem, se vocês conhecerem eles Mas enfim, e também porque eu tô sem postar isso E bom, muita gente perguntou assim, Rodolfo, mas tu não tinha dito que tu tinha, sei lá, largado o código Tu fez aquele vídeo dizendo adeus em MW3, não sei o que E sim, sim, eu fiz tudo aquilo, porque realmente eu tava muito estressado naquela época E... mas então, eu me rendi ao vício pessoal, não tem... Eu... eu... eu sou de MW3, cara, eu amo, eu amo COD Não, não é em MW3, MW3 é o principal, mas COD, velho, COD E nesse vídeo eu queria tratar com vocês, o que que vocês acham Por que vocês acham que ele vicia, se vocês acham que ele vicia E eu vou dar a minha opinião também e dar algumas dicas Depois eu vou explicar as dicas melhor E bom, esse vídeo aí é uma gameplay minha em Lockdown, vocês tão vendo E eu tava jogando, eu acho que com um amigo, acho que ou dois E eu peguei um Double Moab, fail Eu peguei o primeiro e por muito pouco eu não peguei o segundo Não, não sei se é por muito pouco, nem é por tão muito pouco assim Mas, sei lá, deve ser uns 19, sei lá, não sei, não contei direito Mas, então é mais ou menos um Double Moab fail Mas, enfim Bom, COD vicia, essa daí é a minha opinião COD é um jogo que vicia, mas por quê? Eu acho que COD vicia porque é uma coisa muito dinâmica Primeiro, primeiro de tudo, né É, teu cara tá sempre correndo, tá sempre matando Principalmente quando tu começa a pegar a manha do jogo Tu vai começando a entender, assim, que Nossa, como é que tu se movimenta Tu vai matando mais, mais, mais Aí tu vai pegando mais que os tricks, mais moabs Tu vai, sei lá, matando mais gente E não para aquele ciclo legal e vicioso E aí, isso daí vai viciando Também que COD é um jogo muito popular Muitos amigos teus vão jogar Pode ter certeza, né, pra tu que acha que não E muitos amigos teus vão jogar COD Isso daí também vai te levar a jogar Porque tu não vai jogar sozinho E então vai tá todo mundo lá Essa parte é muito aleatória Mas enfim Aí Então é isso E também eu acho que é isso mesmo COD é um jogo que te, sei lá Tu pode se irritar Só que depois tu vai acabar voltando Porque tu vai sentir falta daquela ação Daqueles moabs Sei lá, moabs é uma coisa que vicia, velho E enfim Essa daí é a minha opinião E o que que vocês acham Por que vocês acham que Que irrita Eu dei minha opinião E simplesmente vou deixar a pergunta Não, por que irrita não Ah, eu tô meio chapado Eu tô perdi a manha pra fazer vídeo E aí Por que vocês acham que Que vicia Eu dei minha opinião aí E aí, não sei, né Vocês comentam aí E Eu também tenho aqui Algumas dicas Pra tu não se irritar E o que que se irritar Tem a ver com se viciar Porque quando tu se irrita Tu vai querer Sei lá, digamos Tu vai ficar puto E não é bom Porque tu vai ficar puto Na tua vida pessoal, digamos Tu vai começar a se irritar Eu quando eu fiquei Eu fiquei realmente Acho que uns 4 dias Sem jogar COD E aí Eu era uma pessoa Muito mais calma Eu já sou Eu sou uma pessoa calma Mas eu jogando COD Não parece que sou eu Assim, eu Ah, filho da puta Falecente do caralho Aí começa a xingar demais Aí E assim É uma coisa muito louca E Enfim Algumas dicas Que eu separei aqui Pra vocês Pra não se irritar Uma é Eu tô jogando menos Do que eu jogava antes Por exemplo Eu tava até sem tempo De jogar Deixando que eu tava Fazendo trabalho E quando tu vai voltar Tu vai Ah, sei lá Que bom que eu tô jogando Aí tu vai ficar feliz Tu vai ficar de boa Tu não vai se irritar muito Não vai Olha a Final Stand Final Stand é a pior coisa Que tem na MDR3 Na minha opinião Mas enfim Ahn Olha aquilo Aquilo lá foi um spawn Zoado Não entendi direito Mas tudo bem Eu saio do foco Eu tô meio Também eu tô dormindo mal Pra caralho Mas enfim Ahn Joga menos Diminui um pouco a frequência Que joga Eu inclusive Agora eu tô jogando demais De novo Mas Enfim É Eu não sei Depois eu vou me estressar Eu paro Isso é um ciclo É um ciclo Olha Olha que arriscado Nunca façam isso Foi muito cagado E Bom é isso Agora tem a outra Que é jogar escutando música Quando eu jogo escutando música Pode Não Também Chega a um ponto Que não dá mais Mas Tu vai aguentar Tu vai ter uma tolerância Muito maior Com noob Qualquer O jogo Enfim No geral Jogar escutando música É muito bom Tu relaxa Tu ruxa mais E Também Uma coisa que eu faço Bastante É jogar com um amigo meu Que ele é uma pessoa Extremamente calma Se tu joga com pessoas calmas Tu Tu vai se acalmar também Tu vai ficar irritado E Daí Ele vai vir com Um papo meio calmo Assim Tu vai ficar meio Ah De boa Não sei o que E aí Vai ser tudo mais calmo Pra ti Isso é muito bom Aí Aí eu não entendi O respawn direito Desse mapa Eu sou muito burro Mas No próximo vídeo Que eu vou postar Vocês vão ver E além disso Quando tu joga Com caras irritados Os caras vão ficar Toda hora reclamando Às vezes Tem gente que reclama Mais que tu E por isso Tu vai ficar estressado Também Porque tem gente reclamando Na tua volta Todo mundo se xingando Todo mundo gritando E tu fica meio Ah E tu tá irritado Um pouco com o jogo Também né Porque o melhor O treino é um jogo Que irrita bastante Tem que estar preparado Digamos Emocionalmente Pra jogar Então é isso Eu acho que eu vou continuar Digamos Se jogar Se jogar É o que eu mais faço E é isso Aí eu não sei Que eu queria Eu acho que eu queria Ir pra streak alto Mas eu acabo morrendo Vamos pra double E realmente Aí eu editei No feriado No feriado Ah não É feriado aqui só No Rio Grande do Sul 20 de setembro Revolução E aí Muito foda Mas enfim Aí É feriadão Aqui Vai pegar quinta Sexta E aí sábado Domingo né E aí eu tô pensando Em fazer sexta-feira Sexta-feira Das nove e meia À sábado Às nove e meia Talvez eu até Formate meu PC Pra ver se eu vou Conseguir rodar Live Porque eu já fiz um teste Não rodou Foi tudo travadão O meu PC Não aguentou Quase Explodiu Essa merda Aí eu vou trocar De PC Eu vou ganhar de aniversário Pra quem não sabe Meu aniversário é dia 24 De setembro Um PC novo Só que Eu vou ganhar um pouquinho Depois Que eu tô juntando dinheiro Aí de todo mundo Que quiser contribuir Meus pais Minha avó Meus amigos E todo mundo aí Eu acho que tô pensando Em colocar uma placa Na frente da minha casa Sei lá Nerd Não Dinheiro para PC de um nerd Sei lá Alguma coisa assim Eu vou colocar uma plaquinha Aí Vou colocar um chapéuzinho Não Deve passar alguém Vai roubar Mas sei lá Eu tô pensando E aí Essa live aí 24 horas De MW3 Nossa Eu vou tá cansada Eu vou tá Jogando try hard Olha o Túlio aí Valeu Túlio Ele sabia que eu tava No specialist bônus Ele é muito parceiro Túlio E enfim Se inscrevam no canal dele Mister Túlio Ele faz vídeo Ele faz vídeos de cantada Ele tem três vídeos Tem cantadas ruins Não sei o que Eu vou deixar aqui na descrição O vídeo de cantadas ruins Ele é muito sexy Vou Nossa cara Ele é muito sexy mesmo Ele é um cara que curte funk É aquele meu amigo Que eu falei Que eu falei que Nossa o cara Ele é viciadão Não tô brincando Ele até diz assim Ah velho Se tu falar de funk Perto de mim Eu tenho um treco Tá mas enfim Eu tava jogando E com ele E aí essa live aí Vinte e quatro horas Vai me dar três Vinte e quatro horas de mob Quem quiser lá Entra lá na parte Pra me ajudar Porque eu vou tá querendo Pegar o máximo de mobs possíveis Vou querer pegar Double, triple mob E tudo Tudo que eu tenho direito E Nossa cara Eu quero chegar Sei lá Ah não sei Não tem uma meta ainda Porque com suporte E a O maior suporte Não é nem a veste Muita gente confunde isso O maior suporte É os É os carinhas Ajudando realmente Os carinhas não ficando Só pra pegar kill Os carinhas sabendo Dominar uma bandeira Os carinhas sabendo Sei lá Controlar o respawn Dos inimigos Isso daí que Eu acho que é O verdadeiro suporte Aí eu fiquei puto Mas Aí eu comecei a tocar Granada pra cima Mas é isso daí Que eu acho mesmo Do suporte Que A veste ajuda Pra caralho E o AV também Mas enfim O maior suporte É o cara Capturando bandeira Te ajudando ali Mas eu Se eu conseguir Eu informo mais perto A minha internet Já suporta E vai ser bem legal Eu vou chamar Uns caras junto E Bom cara Eu não sei Aí eu fiquei off Acho que eu até vou cortar Não Não fiquei off Eu fiquei chapadão E Ficou em rapid motion E acabou então A partida Espero que vocês tenham gostado Se 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 vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo